Oi, todo mundo! Gente, sério, eu vivi pra ver o dia do Naio moreno. Sim, amigos, o Naio, a nossa loira, nossa loira do Jean, não achou o caminho da farmácia pra comprar um negócio da oxigenada e agora tá moreno. Já tem tempo isso, né, gente? Já tem um tempinho aí que a gente tá percebendo que gradativamente o Naio tá ficando moreno. Ele começou a deixar a raiz gridando. Tá gritando a raiz! Tá gritando. Ele deixou isso acontecer à frente do cabelo, que eu tava mais loira, né, atrás, tava já toda escura e tal. Daí, anteontem, se não me engano, ele postou um snap com o negócio do cachorrinho e eu percebi que o cabelo tava um pouco bem mais escuro e aí hoje ele faz a blogueirinha de moda, né, vai pro negócio de desfile e aí aparece aí com o cabelo todo escuro. E tá, não tá aquele negócio escuro, meu Deus do céu, né, deixou o cabelo preto, não. Mas tá aquele castanho escuro, tá aquele castanho mel, né, não tá aquele loiro que a gente conhece, aquele loiro branco maravilhoso. Não está aquele loiro poder. Mas, Luiz, você é cabeleireiro pra entender tanto de cabelo? Ô, linda! Nunca mais eu fiz isso. Nunca mais eu fiz o ô, linda. Mas foi pertinente pra hora. Foi pertinente. Eu posso não ser cabeleireiro, meu namor, mas eu sou o Directioner, eu sou o Naio Boy. Quer dizer, eu sou um negócio um pouquinho psico. Então se tem uma coisa que eu entendo, é sobre a vida, é sobre o cabelo, é sobre cada centímetro, milímetro do Naio. Eu podia ensinar na faculdade isso. Eu podia ensinar. Mas enfim, gente, Naio sempre lindo, maravilhoso, moreno aí, cedo no chão, né, andando com o outro cedo no chão. Então, quer dizer, a gente só tem mesmo que ficar orgulhoso e feliz. Porque bonito sempre vai estar, né? Sempre vai ser. E se 2017 não é o ano da mudança, não é o ano aí das rasteiras no fandom, eu não sei que ano vai ser. Mas e vocês, gente? O que vocês acharam aí do cabelo do Naio? Ah, Luiz, eu amei. Comenta aí embaixo, meu namor. Ah, Luiz, eu não gostei. Não precisa comentar, querida. Fica pra você, tá? Fica pra você, ridícula. Ah, gente, se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Oi, todo mundo! Tavam com saudades do plantão-sapatão? Então tira as crianças da sala que vai começar. Vai! Quem é que comenta as novidades pra vocês? Quem é que mostra as manip maravilhosas aí pra vocês? Quem é que quando a Lauren saiu do armário enlouqueceu? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Por esses dias? Por esses dias e meio a tanta gente pedindo go solo Lauren, go solo Normani, go solo Camila. Meio a tanta gente pedindo essas coisas. E eu me pergunto, cadê a galera pedindo go duo, capeta? Porque essas pessoas com certeza fariam um belo dueto aí com o capeta no inferno. Mas e meio a tudo isso, nossa water five aí, lindo, maravilhoso. Levemente cheiroso, né? Porque se não fosse aí o cheiro de couro que elas alam. Elas estavam lindas no jingle ball. Eu já mostrei, já falei sobre isso. Mas pra quem diz que elas, sabe, é contrato, a harmonia delas, a amizade dela, um contrato, tal. Fora disso, elas não existem. Elas estavam de boa, fora dos pau, curtindo aí a vida no carro, cantando Shabuia. Pra quem não entendeu a referência, eu vou mostrar um trechinho aí do filme pra vocês saberem de onde vem aí esse negócio de rimas Shabuia. Shabuia, 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 Shabuia. Meu nome é Fleti? Yeah! Eu gosto de partir. Yeah! Quando eu to shake it? Yeah! O que eu digo? Oi, mãe! Então as quintas vieram e fizeram aí a versão delas maravilhosa. Shabuia, 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 Shabuia. Shabuia, 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 Shabuia. My name is Ali, I like to dance. For the first time in a long time, I'm wearing a mask. Shabuia, 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 Shabuia. My name is Money, I ain't no thoggy. When tallest you come in, I say, hi, Mar�를. Shabuia, 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 Shabuia. E como se não bastasse essa coisa maravilhosa Sério, eu amei esse vídeo num grau assim Surreal A Camelinha teve um encontro aí com o Gavin Ah Luiz, quem é o Gavin? Vocês me perguntam Gavin, mon amour, é aquele garotinho dos memes Você provavelmente já deve ter colocado vários memes aí no Twitter Com ele, enfim Eles se encontraram Foi maravilhoso, foi um encontro do ano Do século, do ano, do século Foi um encontro E tipo, eu tava da doizinho aí, como vocês sabem E quando eu vi esses vídeos, me fez um bem, gente Eu só queria dizer isso a vocês O bem que esses vídeos fazem Às vezes a gente fica brigando aí com os arroba Por causa de cada coisa desnecessária A gente fica ligando, sabe, se estressando Por causa da coisa desnecessária Daí a gente pega e vê um vídeo desse aí Com uma criança, na verdade duas crianças Porque a Camelinha é o nosso baby A gente vê essas duas crianças maravilhosas Se divertindo, brincando Interagindo e pensei, meu Deus do céu E eu preocupada aí Com certos arrobas Por isso eu recomendo todo mundo assistir esses vídeos Gente, sério, em qualquer momento aí da vida Tá tristinho, assiste esses vídeos Tá alegre, assiste esses vídeos pra ficar mais alegre ainda Tá doentinho, assiste o vídeo pra melhorar Porque é um negócio de um remédio Tem vários tipos Tem eles correndo É muito engraçado os dois correndo Tem o Gavin dizendo pra Camelinha Que tem seis anos Mostrando os dedinhos Ele diz que tem dez E, enfim, depois bota os seis É uma fofura É uma fofura E de bônus Mais interações fofas aí Dos nossos bolinhos E aí, se não baixassem As fofuras aí das quintas A fofura da Camelinha com o Gavin Hoje os Harmonize tiveram uma ótima surpresa Quer dizer, surpresa não, né, gente? Que a gente batalhou muito por isso A gente assistiu várias, várias vezes Mas, enfim O YouTube foi E listou aí os vídeos mais assistidos do ano E, lógico Work for Home Primeiro lugar Mas acho que merecido Maravilhoso Work for Home é Work for Home, né, gente? Então se esses dias não foram ótimos dias aí Pra Harmonize Eu não sei o que é A gente teve aí também a notícia da Lauren Fazendo um feat aí com outros arrobas Muito legal Também já falei isso em outro vídeo Pelo que eu não tô falando aqui Mas, enfim Várias notícias legais OTP Mais que, sabe, firme e forte A gente não tem que ficar Dizendo um gol solo pra ninguém Porque elas são firmes e fortes E os momentos que preenchem aí Nosso amorzinho por elas Nos nossos corações Mas e vocês? O que é que vocês acharam de tudo isso? O Otefav aí interagindo Cantando Shabuya Shashash Quem já fez esse negócio Essa rima Shabuya, gente? Eu me lembro que uma vez eu fiz Com duas amigas que eu tinha Mas era em português Não era em inglês Até porque assim Ah, Luiz, você é fluente em inglês Mas, lógico, eu não queria, né? Tchau, tchau, tchau